Se tocar o nosso hino, os buchado baile some Vai bonde do espinafre, com a melô do possidone Tocou o possidone, isso é que te dói Vamos acabar com o baile na melô do giri-pói Tocou o possidone, isso é que te dói Vamos acabar com o baile na melô do giri-pói O pneu bolado, esquinar só revoltado Marinha que quebra tudo, barreira que faz estrada O pneu bolado, esquinar só revoltado Marinha que quebra tudo, barreira que faz estrada Se tocar o nosso hino, os puxar do baile sonha Pode destinar, fameloso, mochidone Se tocar o nosso hino, os puxar do baile sonha Vai, bonde dos pinás, fameloso, mochidone Se tocar o nosso hino, os puxar do baile sonha Vai, bonde dos pinás, fameloso, mochidone Tocou o mochidone, isso é que te dói Vamos acabar com o baile na melô do mochidone Tocou o mochidone, isso é que te dói Vamos acabar com o baile na melô do mochidone O pneu bolado, esquinar só revoltado Marinha que quebra tudo, barreira que faz estrada O pneu bolado, esquinar só revoltado Barreira que quebra tudo, barreira que faz estrada Se tocar o nosso hino, os puxar do baile sonha Vai, bonde dos pinás, fameloso, mochidone Se tocar o nosso hino, os puxar do baile sonha Vai, bonde dos pinás, fameloso, mochidone